Nossa gente, nossa fé e nossa terra É uma força que vem do coração do povo Gente simples, verdade que se encerra Na vontade de querer viver de novo Nós teremos a cidade mais feliz O trabalho põe a gente a despertar Preparar o futuro que se quis Nós sabemos que Caxias vai melhorar Sartori, Sartori, eu Viva nossa cidade Com Sartori, com maceto Sartori, Sartori, eu Pra que Caxias melhore Viva Caxias com amor Sartori, com maceto É a força da aliança Caxias Viva uma Caxias melhor Viva uma Caxias 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 Viva uma Caxias